Mas podem me chamar de senhor e... Eu sei quem são vocês. E sei que criaram uma linha do tempo alternativa quando destruíram a entidade do mal. Como eu sei disso? Vocês devem estar se perguntando dessa ignorância de vocês. É lógico que nem um chihuahua com chifres. Eu sou um gênio. Todos esses anos escrevendo ficção especulativa aguçou minha conexão mnemônica psíquica com dimensões alternativas. E é por isso que eu me lembro de todas as linhas do tempo já criadas. E acreditem, isso já aconteceu. Mas vocês passaram pelo fluxo temporal comigo. Isso é raro. Vocês são tão estranhos. E é por isso que eu estou mandando essa mensagem. Eu estou trabalhando como professor de ciências subnucleares na Universidade Miskatonic. E eu quero vocês na minha turma semestre que vem. Eu já inscrevi todos vocês. Até o cachorro esquisito. Tem muitas coisas pra xeretar e muitos mistérios para resolver por aí. Não percam. Espera um pouco aí. Nossa! Caramba! Cruz credo! Universidade Miskatonic. Que legal! Mas fica do outro lado do país. Como é que vamos pra lá? Dirigindo. Começando agora mesmo. E vamos parar pra resolver todos os mistérios que encontrarmos no caminho. Uma viagem de mistérios. Oba, oba, oba. Ah, e será que a gente pode aproveitar e comer em todas as lanchonetes e pizzarias que passarmos no meio do caminho? Com certeza. Mas primeiro, temos que dar um trato nessa van. Uma viagem de mistérios. Obrigada, Scooby-Doo. Você é o cachorro mais corajoso que já existiu. Scooby-Doo-Boo! TV Globinho Oferecimento Batom Creme Tanto leite que dá pra ver Vou teclear tome Tanto leite que dá Tanto leite que dá pra ver Tanto leite que dá pra ver Espa-tanto leite Tanto leite,